Você está de parabéns em nome da Farmácia Santa Cruz, em nome do carnaval mais bonito da Estância de Sergipe e do Brasil. Como diz a Rede Guanabara, ninguém faz o que a Guanabara faz, ninguém faz o que a Farmácia Santa Cruz faz, ninguém faz uma festa tão bonita que nem essa aqui do município de Estância. Dá os parabéns a todos os moradores, não só de Estância e de todo o Estado de Sergipe. Estância cresceu, Estância se multiplicou. Obrigado, Deus, eu digo todo dia em nome de Farmácia Santa Cruz, em nome de Guanabara Brasil, em nome de CB Brasil e em nome dos carnavais mais bonito do Estado de Sergipe.